E aí galera, de Vox 165 Games hoje com esse joguinho aqui ó, que ele está de graça lá na PSN do PS4, que é o Dead Alive 5 aqui, Last Round. Ele não é a versão completa, cara, ele é uma versão free to play. Vou pôr no arcade aqui. Follow, normal. Ele tem quatro personagens a princípio aqui ó. Tem uns outros aqui que aparecem de vez em quando. Tem uma hora que eu estava jogando aqui que apareceu esses dois para desbloquear. Agora tem esse aqui, como desbloqueio. Ó, está desbloqueado para jogar velho. Só jogar mesmo mano. Eu acho que cada hora que você entrar vai desbloquear alguém aqui para tipo, te dar um demo do que é o jogo né. Vou aproveitar, vou pegar esses caras aqui velho, não vou pegar menino. Vamos lá, o Leifeng. Leifeng. Ih, está tudo bloqueado de qualquer forma. Deixa eu mostrar esses caras aqui primeiro. Aqui ó. Tem o Ninja Gaiden. Tem a Kasumi, que eu não lembro que o jogo que ela é. A Yane. A Yane eu acho que é do Aoriz Orochi. Esse cara, a Ayate aqui, ele é do Aoriz Orochi. Esse que tem lá. Agora a Yane eu não lembro não. Tem o jogo aqui dela? Pera aí, tem não. Então tá. Então vamos pegar esse, vamos pegar a menininha aqui ó. Leifeng. Está tudo, está tudo bloqueado né. Esse aqui é bloqueado. Deixa eu ver se aqui para cima tem outro. Está desbloqueado. Tem. Peitinho aqui ó. Hum, peitinhos. Deixa eu ver. Esse aqui também. Ah, é uma faita. Bonitinho. Tem de Papai Noel ou não? Tem de Biquíni. Esse é melhor. Esse aqui ó. Vamos pensar demais né. Vamos pegar esse aqui. Sidestep, tá. Restar. Ah, rapaz. Olha, estranho aqui cara. Isso aqui é um negócio de fetiche. Olha. Você fica escolhendo o cabelo da menina também, maluco. Safadinhos. Olha lá, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso, maluco? Ah, vamos jogar esse trem assim. E o cara vem de Papai Noel e eu vou de biquíni. Eu não sou bom nesses jogos não, velho. Na boa mesmo. Eu lembro que eu jogava muito. Um jogo desse estilo era o Virtua Fighters. e o Fightin' Vipers do... Fightin' Vipers era do Saturno. Ou era do Saturno? Ou era do Dreamcast? Eu não lembro mais. E tinha o Fighters Megamix também. Que tinha até o carrinho do Daytona. Acho que era o Fighters Megamix mesmo. Vai ô vagabundo. Esse aqui que é jogo, cara. Que o cara surta e vai apertando qualquer botão. Isso é bom pra quem não sabe jogar, tá ligado? Apesar que quem sabe jogar dá surra em todo mundo, né? Ei, Lelê. Olha aqui. Que isso, maluco, ué. Pra galera ir pra brunha mesmo, nalá. Ó. É a hora que vem dos DLC tudo. Imagina o PC. Tudo, tudo pelado. Tudo pelado, andando com cenoura e pepino pra todo lado. Deixa eu apertar os outros botões aqui pra ver o que que rola. O vagabundo, peraí, velho. Deixa eu ver a defesa, defesa. Opa. O vagabundo. Ó, velho. Você tá batendo na manhã de biquíni, cara. Tem que dar um abraço nela. Vem cá. Moda, foca. Uh. Nu. Chupa. Chupa. Chupa a abertura aqui, ó. Sente. Sente o biquíni. Biquíni attack. Peraí. Biquíni attack. Ih, morri. Fui tentar zoar, velho. Mas eu vou continuar. Biquíni attack. Ah, não vai dar quando dá o biquíni attack, não. Eu vou ter que ir. Biquíni attack. Biquíni attack. Ah, que é? Vem cá, ô vagabundo. Pô, velho. Você tá batendo no meu peito, cara. Silicone de 10 dólares. Não, 10 mil. Vai. Vai, caramba. Ó, velho. Amanhã saltou ali amarelinha, cara. Peraí. Show. Nossa, velho. Deixa eu dar uma reviravolta aqui. Nossa, velho. Eu perdi, cara. Eu ia dar outra amarelinha ali. Olha lá. Ah, e a agulha escorrendo no peitinho. Ah, 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 ah. Que que é isso? Meu Deus do céu. Tá doido, maluco. Não, vou... Peraí. Ah, não. Vou tentar de novo, velho. Foda-se. Vamos lá. Vem lá. Eu ia trocar de personagem. Eu vou não. Foda-se. Foda-se. Toma. Vagabundo. Pfff. Eu quero dar um Bikini Attack, velho. Pior que eu tô vacilando aqui. Eu vou ficar tentando me dar um ataque pra zoar. Ô, meu corpo caiu na minha cabeça ali. Bikini Attack! Ah, 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 ah. Olha lá. Ó, não deu pra dar o... O culinho amarelinha, não. Não, velho. O cara me deu uma surra ali, velho. Vou te ensinar a dar a surra de pau mole. Ó, chupa. Vagabundo. Seu puto. Chupa. Chupa. Piquini Attack. Vai. Não. Não, seu puto. Toma. Agarra aqui, ó. É o quadrado que defende. Eu tô vacilando, ó. Bate aí. Isso. Tô apertando no R2 aqui. Nada a ver. Defende, vagabunda. Ô, mulher. Se não defender, filha. Aí. Dá um Bikini Attack. Bikini Attack. Outro. Bikini Attack. Opa. Nu. Na hora. Bikini Attack. Ah, matei no Bikini. Nossa, velho. Olha lá o golfinho no fundo, velho. Isso é real, Tai Chi Chuan. Ninguém melhor. Eu sou o Papai Noel, velho? É isso que você tá me tirando, velho. Qual é, tiozão? Vai abusado de outra pessoa. Eu sou uma menina de família. Só porque eu tô de bikini, velho. Eu não tenho culpa. Sou pobre. Nossa, o cara tá me estupando ali, velho. Sai fora, seu pedófilo. Chupa. Bikini Attack. Chupa, seu pedófilo. Chupa. Bikini Attack. Não. Tô brincando. Tava brincando. Vou tentar dar um Hadouken aqui, velho. Eu tô ligado que o Ninja Gaiden dá uns Hadouken, velho. Não é um Hadouken mesmo, mas você dá um golpe assim, ele dá um golpe especial, tá ligado? Isso. Vai pro quinto dos infernos, velho. Sente aqui, ó. Apacotada. Não. Sai. Chupa. Chupa. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Vem, peraí. Toma. Vagabundo. Bikini Attack. Vem, aceita um, sou. Aê. Aceita outro. Bikini Attack. Ai, me pegou, velho. Quebrou minha perna. Deixa eu te dar um balão. Deixa eu te dar um balão. Deixa eu te dar um balão, viado. Aí. Chupa. Trouxa. Trouxice aguda. Ei. Feito balançando. E esse maluco aí, velho. Será que eu vou lutar contra todo mundo? Pra mim era só contra quatro caras, velho. Ó. Toma. Não. Sai fora, velho. Respeita as damas. Bikini Attack. Balão, 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 balão. Bikini Attack. Balão, 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 balão. Não, então tá. Então Bikini Attack. Bikini Attack funciona. Não funciona não. Tô morrendo, velho. Ai, vai dar não. Ah, me deu um coice, velho. Nossa, eu tô todo sujo ali, ó. Não, velho. Eu tô todo fodido. Vai dar não. Tive que dar uma paradinha aqui. Porque eu tô doente e tô tossindo. Se não, o filho aqui tossindo meia hora e cai lá embaixo. No, esse cenário aqui é foda, doido. Você pode jogar todo mundo lá embaixo. Quer ver? Deixa eu conseguir jogar esse cara lá embaixo. Aí, vai começar a jogar de novo. Aí. Ah. Ali tem como jogar outra vez, velho. Eu lembro que a última vez que eu joguei aqui. Ah lá. Vamos ver. Aí, tá vendo? Dá pra jogar mais ainda. É sinistro, filho. Vamos lá. Vamos pro cantinho. Aí, vai pro can... Isso, fica aí. Bikini Attack. Não, não vai rolar Bikini Attack, não. Dá pra jogar de novo ali, ó. Eu sei que uma vez eu caí, eu acho que foi 4, 3 vezes. Eu sei que uma vez eu caí, eu acho que foi 4, 3 vezes. Violento. Eu tô todo brulhado lá. Isso é legal, cara. Agora é um gelo, doidão. Uma menina ali com roupa de tênis e eu peladinha. Bikini Attack. Vai, filho. Vai bater no meu peito, safado. Levanta. Nossa, velho. O que que eu defendo? A menina me dá um balão nas tetas ali. Não. Ah. Bikini Attack é o mais legal de todos. Vai lá, ó. Bikini Attack. Oh, caramba. Chupa. Chupa, vagabunda. Não, pra mim é cair dentro d'água. Toma um bikini Attack aí, pra você prender. Tomar. Respeito. Essa vagabunda. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Deixa eu te dar o golpe do cisne aqui. Aí, chupa. Golpe do cisne. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Isso aí, garatinha. Betela. Vagabundo. Aí, tô se jogando de capacete, velho. E o peladinha, cê de capacete. Vai tomar uma porrada em um jeito. Toma o golpe do cisne. Chupa. Vagabundo. Toma na cara. Toma na cara, vagabundo. Sou puto. Supeta. Isso. Bikini Attack. Bikini Attack é de caramba. Vem cá, ô. Motherfucker. Ah, vamos virar aqui. Vamos virar aqui. É isso. Fica aí. Que eu vou jogar cena na água. Se tiver combo, né? Ô, vagabundo. Para com isso, velho. Credo. Nossa, que combo bom, velho. Tá bom, filho. Já deu, velho. Já deu, doidão. Apelão. Apelão. Trouxe. Vou apelar também. Nu. O cara pegou no alto, vim. Tem que pôr para trás. Se eu vou para frente, o combo fica muito curto. Nu. Nu, velho. Eu vou morrer. Se eu for para frente, eu vou morrer. Ah, filho dela, poeta. Você perdeu ela. Oh, que triste. Estou tão sexy e perdi. A carinha dela. Estou tão triste. Estou tão triste. Ai, ai. Que dor. Vamos lá. Vou trocar de personagem para a gente ver outro. Se não, eu fico preso só nessa menininha. E a gente continua com outro cara, né? Vamos lá. Abriu outra pessoa aqui? Abriu não. Pessoa maluco. Não, deixa eu sair daqui. Deixa eu ir para o... Versus. Solo, né? Isso. Isso. Porque aí dá para escolher o adversário. Eu vou pegar esse maluco. Não vou pegar esse maluco, não. Vou pegar essa menina aqui, a Yane. Vamos pegar as meninas, velho. Vamos ver o peito dela aqui, ó. Tá. Tem um peito fora aqui. Biquíni. Biquíni. Cadê o biquíni? Aqui tem a roupa igual a da outra menina lá, a Yane Fighter e tal. Ó, comecei. Aqui deve... Aqui é biquíni, maior. Biquíni. Ô, mano. Não tem como virar, não, né? Eu acho que aquele ali vai ser melhor, hein? Ô, Lili. Que isso? Ah, tá travado. Eu vou pegar esse aqui, doidão. Porque eu acho que... Que... Isso aqui vai dar merda, cara. Na boa mesmo. Como trocar esse cabelo aí. Que que você tem de bom no cabelo aí, filho? Só esse cabelinho, né? Lera aí. Não, vai com cabelo ar mesmo, que eu gostei mais. Sei. E... E essa aqui, ó. Kazumi. Vamos pegar ela de biquíni. Cadê o biquíni? Aqui, ó. É... É o rosinha. É o rosinha, velho. Tá boa mesmo. Que é de cabeça solta. Tem cabeça solta? Tem não? Então vai... Vai esse aqui, né? Vamos embora. Vai lá. Handle select. Escolhe o que tiver aí e a gente vai. Vamos ver o que que rola aqui. Olha lá. Tá pronta? Eu quero ver de lado ali como que tá funcionando esse esquema aqui, filho. Por isso que eu escolhi essa roupa aí, ó. Mas tá se ensinando a janelieira, doidão. Como que pode fazer uma coisa dessa? Deixa eu ver o seu, filho. Pera aí. Cai aí pra gente ver. É. Esses caras, velho. Eles apelam mesmo, cara. Na boa mesmo. O cara fala assim, ó. Vé, vai sair Mortal Kombat X. Vamos fazer um jogo da putaria, tá ligado? Com as meias com o peito fora. Aí dá pra tirar um troco. Oh, caramba. Minha tá me escupando aqui na base. Ixi. Toma, 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 toma. Vê, você tá gravando? Olha o petólico ali, ali, do lado. Chupa, chupa. Não me faça rir. Toda hora dá um suorzinho, rapaz. Os caras tão sensualizando no suorzinho ali, velho. Change character. Vamos ver os caras que tem ali. Vamos agora de... Yamate... Hayate. Yamate. Yamate. Hayate. Vamos. Essa roupa dele aqui é doida, velho. Mas vamos ver se tem uma roupa de zoeira aqui. Peladão? Não, quero ver esses caras pelados. Vamos pegar a roupa 2, pra falar que não tá normal. Pega esse aqui, né? E o... Não, quero esse não. Quero aqui, ó. O... Ninja Gaiden, velho. Vamos ver aqui. Ninja Gaiden clássico, ó. Vamos ver se tem outro. Não, velho. Tá com um zumbi nas costas, cara. Vamos pegar ele com um zumbi nas costas, velho. Aí, vamos pegar um zumbi nas costas, mesmo. Não tem nem de trocar nada aqui. Cala lá, maluco. Esse aí é o último jogo do... Ninja Gaiden. Eu já esqueci o nome. Eu zerei ele, tem pouco tempo. Aí, tem esses zumbis aí, ó. Só que você não joga, né? Com esse... Não joga ele, não. É o outro. Ah, é. Toma na cara, vagabundo. A roupa dele, eu gostei, velho. O zumbi fica agarrado, olha lá. Aí, eu zoei. Toma, vagabundo. Seu puto. Olha lá. Começou a tirar uma, velho. Pera aí, deixa eu te dar uma zoada aqui, doidão. Pera aí. Seu puto. Ah, não, não deu o seu puto agora, não, velho. Na primeira vez que deu. Ah, seu puto. Chupa. Toma na cara, vagabundo. É que é negócio. É soco, soco, chute. Chute, chute, soco. Soco, chute, soco. Os combas é tudo a mesma coisa, velho. Tudo, toda... Desde 95, velho. Não, não, não pode me enfrentar. Não, não pode me enfrentar. Não, não pode me enfrentar. Em vez de tirar aquela espada ali, dá uma facada, tá ligado? Querem Mortal Kombat, né, velho. Vou jogar Mortal Kombat, largar isso que tem de lado. Vamos ver. Agora, o último cara que sobrou aqui. Vamos jogar com ele aqui, ó. O Zen Lee. Vamos. E vou porque tem de legal. Vamos, não. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, de delinquente japonês. E vamos pegar... Vamos pegar essa menina aqui, a Yane, com biquíni, que é aquela hora que pegou ela com a outra roupa. Vamos pegar com biquíni agora. Pera aí, deixa eu ver se tem um biquíni aqui, né, velho. Tem, esse aqui, ó. Ou esse ou esse. Esse aqui em cima é aberto, e esse aqui embaixo fica aberto. É foda, né, velho. Vamos ver se tem um outro biquíni aqui, velho. Tem, não. Tem, não. Aqui lá mesmo, vamos. Vamos nesse primeiro aqui, né, todos. Vamos lá. Você vai, balança esses peitos. O cara já tá tremendo, o cara fica assim. O que é isso, maluco? O cara ali, mó sambante, ó. Chupeta. Vem cá. No. O cara é tipo o Bruce Lee, velho. No. 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 Oh, só na bica, velho, vem. Chupa. O cara, velho, tudo. Chupa, chupa. Vagabundo, toma. Seu puto. Toma. Toma, toma. Chupa. Toma. Isso. Chupa, tá vagabundo. Isso, tá. Véi, o cara é mó sambante, assim, ó. Nó, ele é mó agitadão, velho. Ô, fi. Que isso, velho? Ai, ai, ai. Deixa eu olhar essas paradas. Ah, você pode pôr um movie list aqui na tela e tal, né, velho. Entendi. Bacana. Então, é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse aqui é o free to play que tem na PSN. Né? Pro PS4. Tem a versão paga, você compra o jogo lá completão, vem tudo, bonitinho. Esse aqui que você vai comprando as tretas ao pouco. Deixa eu ver que isso vai conseguir. Dá pra entrar aqui pra comprar a parada. A gente dá pra comprar o personagem até separado, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vai, mulher. Carrega aí, rápido. Vamos ver. Não. Tem que entrar na PSN Store e comprar o jogo inteiro. Tá ligado? Tá entrando? Ah, entrou. Olha lá. Entra aí, maluco. Não, maluco. Mas é caro pra caramba. Pera aí. R$8,90 cada personagem, filho. É, pensar que você consegue lutar contra todo mundo. Né? Se você tirar um personagem favorito e não gostar do resto, de boa. Você compra um personagem só e foda-se. Igual aqui. Tem o Akira, velho. Que é do... Esse aqui é o Akira mesmo? Eu acho que é. É o Akira. Ele é do Virtua Fighters, velho. Tá vendo? Eu nunca imaginaria que eu veria o Akira tão bonitinho assim, velho. Porque na época ele era só um triângulo assim, sabe? Lá no Sega Saturn. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma menina carbo navalesca aqui, ó. Tem altos e negros, filho, pra comprar. Você pode comprar o conjunto todo de roupas, tá vendo? Aqui, ó. O que é isso aqui? 55. Conjunto de lutadoras. As meninas. 55 reais pra comprar só as meninas. Esse aqui compra... Conjunto de lutadoras. Tá vendo? Ah, esse aqui desbloqueia só os homens. Então, se for comprar só as mulheres, só os homens. Comprar todo mundo. Comprar o jogo inteiro. Claro que é mais vantagem comprar o jogo todo, né, velho? Se você gosta, né? Então é isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Boa sorte pra você que for comprar esse jogo aí. Eu não sou chegado nesse tipo de jogo, cara. Porque eu acho muito maçante ficar apertando o botão. Eu prefiro um jogo, assim, que tem uma coisinha a mais pra você fazer. Principalmente pulo pra desviar. Esse negócio fica parado demais, tomando porrada. Porque quando o cara é habilidoso, coisa que eu não sou. O cara dispara, te dá combo sem parar, velho. Você não vê... Nem... Você não abre nem o olho, cara. Nem a luz. Você olha assim. Você só cai e toma na bunda. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um beijo pra você. Sexy.